Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia. Agradeço a todos os inscritos no canal, agradeço o carinho, as mensagens, a colaboração de todos vocês. Um super beijo aí para o pessoal do Brasil e do exterior que tem acompanhado cada vídeo, tem curtido, tem compartilhado. Peço que vocês continuem divulgando o canal, compartilhando os vídeos, assistindo também os anúncios aí que vêm antes dos vídeos, tá? Vocês me ajudam no YouTube, tá bom? Então, quem puder, assista aí o vídeo, de vez em quando dá um clique no vídeo do anunciante que isso vai ser bom para mim, ok? Quem ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva, curta também, compartilhe aí os vídeos com seus amigos, com as pessoas que você gosta, ajude a levar o conhecimento para quem você gosta. Estamos aí nessa Semana Poderosa de Halloween, comemorando a Semana das Bruxas e no canal eu já compartilhei seis vídeos, comemorando essa Semana Poderosa, repartindo um pouco do meu conhecimento com vocês, com alguns ensinamentos que eu aprendi aí durante a minha caminhada. Espero que vocês gostem. na descrição desse vídeo, eu vou deixar os meus contatos para quem quiser agendar consultas comigo, quem quiser conhecer o meu site, Império do Tarô, quiser conhecer a minha equipe de tarólogos e terapeutas holísticos, são também pessoas muito maravilhosas e comprometidas com a sabedoria milenar aí dos oráculos, para estar compartilhando com todos vocês também, ok? Vou deixar o endereço das redes sociais, o Facebook e do Instagram e faça uma visita também, curta, compartilhe, ajude aí a divulgar o nosso canal, ok? Hoje eu trago para vocês a previsão para todos os signos para a Semana do dia 31 de Outubro, a 6 de Novembro de 2016. Vamos fazer as previsões dessa semana com as Runas de Odin, ok? Então, pelo bem superior e dentro da verdade divina, eu peço que todas as vibrações dissonantes sejam agora removidas, encerradas em sua própria luz, levadas à fonte para serem purificadas, não retornando mais para nós ou para qualquer outra pessoa. Peço que sejamos inundados de luz e que seja revelado a nós aquilo que for permitido, que a onipotência da mão do Criador se estenda sobre nós, abençoando todo o nosso ser. Que o seu amor seja o solo onde crescem as nossas ações e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Obrigado, poderoso Odin, mestre das Runas Secretas. Hoje buscamos o seu auxílio e a sabedoria das Runas Mágicas que estão sob a sua proteção. Guie as minhas mãos e pensamentos para que todas as perguntas sejam respondidas com verdade e que eu possa sempre multiplicar e gerar boas sementes em todas as direções da minha vida. Que assim seja, que assim se faça. Então vamos lá, pessoal. Energia da semana para todos os signos, tá? Tem aqui a Runa Laguz. Então, vindo bem de encontro com a semana do Halloween, que é uma semana bem poderosa espiritualmente, tá? Onde alguns portais se abrem, né? Alguns véus se abrem aí entre os mundos, trazendo revelação, trazendo intuição, trazendo uma fluidez nas nossas emoções. Então, uma semana onde todos estarão bem sensíveis, bem emotivos, podendo ter aí sonhos proféticos, encontros no astral. Sensibilidade, tá? Uma sensibilidade bem aflorada aí esta semana. E teremos sucesso, tá? Se seguirmos a nossa intuição nesta semana. Então, todos aqueles que seguirem a intuição, tá? Você terá sucesso, você será direcionado, receberá aí luz, direcionamento para a sua vida, ok? Aquele ali atrás é o meu gato Ganesha. Fazendo aqui companhia. Se vocês ouvirem aí um latido, um miado, não se assustem, tá bom? Porque estão todos aqui. É incrível como eles gostam dos oráculos. É só eu pegar os oráculos, eles vêm para perto, né? E eu acho que é bom, porque o gato tem o poder de transmutar as energias, né? Então, deixe eles aí. Só que, às vezes, como tem a Mel e agora tem a Leona, que são duas cachorrinhas, né? Às vezes, eles se estranham um pouco, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Para os arianos, sai aqui a runa Tiuás, tá? Indicando aí uma semana de vitórias no combate, em todos os combates, em todas as situações de disputas que os arianos entrarem, né? Ou estiverem passando. Vocês serão vitoriosos, tá bom? Então, os arianos, né? Nunca entram num combate, nunca entram numa briga para perder. Eles já são, assim, bem determinados e competitivos. Então, esta semana estará aflorando aí essas situações na vida dos arianos, tá? Mas será para vitórias, ok? Então, disputas no amor, disputas no trabalho, disputas aí em alguns contratos, algumas situações, né? Vocês serão vitoriosos, tá? Essa runa também, ela traz um aumento de poder e de riqueza, tá? Então, o seu poder espiritual também aumentando aí nessa semana, tá? O seu poder de persuasão, o seu poder de sedução, o seu poder, né? De conversar, tá? Então, aproveite essa semana, né? E deixa aflorar aí esse poder. E também podendo ter aumento de riqueza para alguns arianos. Ou através de promoções, ou através, né? De presentes. E para quem gosta, pode aí aproveitar e jogar na loteria, tá? Porque vocês estarão suscetíveis aí a ganhar, tá bom? Na saúde, pede cuidado com o estresse. Então, essas situações de competição, geralmente, geram estresse, tá? Então, não se permitam. Procurem manter o controle, manter a calma, tá? Dormir bem, tá bom? Relaxar aí nos momentos de relaxar, tá? Deixe os problemas para trás, não leve para a cama, tá bom? E ela mostra também amigos fiéis e protetores aí perto de vocês, tá? Então, aproveitem aí esta semana, queridos arianos. Touro, para os taurinos sai aqui a runa branca. Também conhecida como runa wilde. Então, taurinos, alguns de vocês podem ter aí algumas mudanças súbitas na sua vida, tá? Algumas situações aí inesperadas acontecendo na vida dos taurinos, né? Mudando de uma hora para outra. Dando um novo rumo aí para a sua vida, tá? Podendo trazer uma maré de sorte ou perdas. Então, essa runa, vamos entender um pouco. Essa runa, ela governa o que cada um acumulou de karma na sua vida, tá? Em vidas passadas ou nesta vida. Então, karma, entenda que é um processo de evolução. Não é um castigo. Não entenda como castigo, mas entenda como crescimento, tá? Então, assim, vamos dar um exemplo aí de alguma mudança que te traga uma perda. Por exemplo, você perde o seu emprego. É uma mudança, sim, que aparentemente, né? Se você gostava, se era um bom emprego, se você gostava. Então, assim, você pode achar que foi uma perda, né? Que foi algo muito ruim que aconteceu para você ou perda de um relacionamento, tá? Só que, ou isso pode ser alguma situação, né? De karma na sua vida que você tem que entender e aceitar. Então, quando a gente tem o entendimento, quando a gente tem a aceitação das coisas, Aquele karma é queimado, tá? E a gente evolui logo. Quando nós evoluímos espiritualmente, as coisas boas acontecem na nossa vida, tá? Quando a gente fica naquela situação, naquela maré ruim, aquela situação repetitiva, né? Relacionamentos ruins, prosperidade que nunca vem, problemas na família que nunca acaba, Problemas de enfermidade, né? Dores que andam, uma hora é uma coisa, outra hora. Então, só aquela situação de perda. Você está vivendo alguma situação de karma onde você não está aceitando, Não está evoluindo, não está amando o suficiente, não está perdoando o suficiente, tá? E aí você fica naquela situação, sem fim. Vai pra cá, passa ano, entra ano, sai ano, nada muda na sua vida, nada evolui. Então, é o momento de você analisar, repensar as suas ações, tá? E aceitar e modificar aquilo que tem que ser modificado. Vocês já viram, às vezes, aqueles casamentos, né? De muitos anos, 10, 20, 30, que é um casamento ruim, que é um casamento, assim, que nada muda, nada muda, Mas também, assim, não te aguenta, mas também não te larga. Então, a pessoa não evolui, né? Ao invés de amar o outro, sabe que o outro está ali na vida dele, foi colocado, casou por quê? Algum motivo tem. Nada acontece na nossa vida sem uma razão. Então, ao invés de aceitar, ao invés de amar, ao invés de perdoar, a pessoa cria ódio, cria amargura no coração, tá? Fala mal, amaldiçoa, né? Por isso que, às vezes, tem aquelas tragédias horríveis, né? Então, assim, nada melhor, e a pessoa vive a vida inteira aquela situação negativa. Então, isso é falta de amor, é falta de aceitação, é falta de entendimento, é dureza no coração, ok? Então, Taurinos, uma semana pra vocês repensarem aí, tá? Uma semana onde vocês serão testados na sua fé, tá? E é onde vocês poderão estar evoluindo, ok? E vivendo também, né? Iniciando alguns relacionamentos carmáticos que também não precisam necessariamente ser coisa ruim. Às vezes, você vive um relacionamento carmático maravilhoso, mas de repente ele acaba. E você não tem, né, a aceitação de deixar a pessoa partir, né? Então, fica ali, insistindo. A pessoa já foi embora, né? Você fica aí esperando um ano, dois anos e tal. Então, a outra pessoa liberou a condição dela. Então, quem fica naquele apego, tá? Naquela coisa que prejudica a sua vida, é que é prejudicado, que não evolui, tá? Então, Taurinos, esse alerta pra vocês aí. E que vocês tenham uma semana de evolução. Desejo que todos tenham esse entendimento, tá bom? Gêmeos. Para os geminianos, sai a runa Isa, tá? Essa runa, ela pode trazer o congelamento de alguns planos, tá? Mas, congelamento não significa rupturas, não significa corte definitivo, não significa derrota. Quando nós congelamos algo, é porque a gente quer proteger aquilo, pra poder descongelar depois, tá? Então, ela pode mostrar alguns obstáculos temporários, mas que serão resolvidos logo. Então, uma semana aí para os geminianos, que são tão agitados, né? Sentar e esperar a evolução dos acontecimentos na vida de vocês, tá bom? Não é pra ficar deprimidos, não é pra ficar triste, não é pra chorar, não é pra espernear, mas pra você ter o entendimento de deixar o tempo agir, deixar o tempo passar, tá? E as coisas acontecerem. Então, tudo aquilo que você estava planejando, né? Que nessa semana pode não dar certo, você pode sentir aí que as coisas estagnaram. Não se desespere, tá? Deixa essa semana passar. Deixa essa energia passar. Continua aí jogando energia para os seus projetos, relacionamentos, tá? Os seus sonhos, suas metas aí. Continue, né? Com o seu foco, mas não lute contra os obstáculos, tá bom? Eles cairão na hora certa. E você vai poder aí continuar com tudo aquilo que você deseja, tá bom? Então, vocês poderão também se sentir um pouco frio nos relacionamentos, tá? Um pouco desanimados, um pouco frios aí, querendo ficar mais isolados. Então, se permita esse tempo, tá? Não se assuste, não tome nenhuma decisão precipitada no relacionamento. Deixa aí a semana passar, porque as coisas vão voltar ao normal, tá? Então, é um tempo de espera. Entenda que tudo que for adiado aí na vida de vocês essa semana é porque é para ser preservado e protegido, tá? Para alguns geminianos, pode ser também o final da solidão. Então, para quem estava aí já há mais de um ano, tá? Vivendo aí solitário, né? Sozinho, sem ninguém. Pode surgir aí, né? O descongelamento dessa situação e vocês começando aí um relacionamento legal, tá? E algumas situações difíceis também, que vocês já estavam sentindo aí as coisas paralisadas há mais de um ano. podendo também serem descongeladas, tá? E vocês vendo as coisas andarem, ok? Na saúde, essa semana, né? Fala um pouco de frigidez e de esterilidade. Mas é a energia, tá? É o momento onde você estará um pouco recluso, tá? Com vontade de ficar sozinho. Então, aproveite essa semana para analisar, para pensar na sua vida, tá? Não se permita aí a tristeza, o desespero, ok? Deixa essa semana passar que as coisas vão voltar a fluir normalmente na vida de vocês, tá bom? Câncer. Para os cancerianos, sai a runa da gás. Os cancerianos podem aí dar um uhu, né? Um bem feliz, bem alegre, porque essa runa aqui é tudo de bom. Ela mostra crescimento, prosperidade, tá? É a runa do sol, do calor, da energia, ok? Então, para os cancerianos, uma semana de bastante felicidade, tá? Vocês se sentindo aí enérgicos, né? Com bastante energia, com vontade de viver, com vontade de sair para dançar, com vontade de conversar, de viajar, de aproveitar a vida, né? Acordar mais cedo, dormir mais tarde. Então, assim, esbanjando a energia, os cancerianos, tá? E também recebendo aí a luz que dissipa as sombras. Então, se vocês estavam vivendo algumas situações sombrias na vida de vocês, tá? Algumas situações, né, de paralisia, de derrotas. Essa semana aí o sol vem brilhando, iluminando e trazendo realmente uma virada de 180 graus após a sombra. E essa runa, ela traz também aumentos em todas as áreas da sua vida. Então, aumentos financeiros, aumentos de oportunidades, aumentos aí de amor, de paixão, ok? E na saúde, ela mostra uma saúde boa, excelente, tá? Então, cancerianos queridos, né, aproveitem aí essa energia. Vamos agora para leão. Para os leoninos, sai aqui a runa Kenaz, que fala de uma semana de muita iluminação, tá? Uma semana de muita proteção para os leoninos e muita sorte. Olha que maravilha, leoninos. Então, vocês que já têm, assim, aquele brilho todo especial, Essa semana entrarão aí, né, 100%, brilhando. Um período de muitas influências positivas na vida de vocês, tá? Sabe, quando acontece aquelas situações de aberturas, as coisas acontecendo com facilidade, né? Vocês bem positivos, tá? Assim, bem positivos mesmo, né, felizes, animados, recebendo aí a luz nos caminhos de vocês também, tá? E uma semana de muita estabilidade, estabilidade emocional, estabilidade nos seus negócios, estabilidade em geral aí na vida dos leoninos, tá? Na saúde, como eu já falei, essa runa traz muita energia. Então, uma semana 100% positiva e de muito brilho aí para os leoninos. Virgem. Virginiano, sai aqui a runa Punjo. Então, queridos virginianos, eu acho que vocês estavam passando aí já, não sei se foi a semana passada, né, Algumas situações aí difíceis. Então, podem se alegrar aí essa semana, virginianos queridos. Porque, olha, essa runa, ela traz uma mensagem de alegrias, tá? De felicidades, de colheitas. Novos ciclos positivos iniciando para os virginianos, né? Esses novos ciclos podendo ser novidades no amor, novidades no trabalho, Novidades nas finanças, né? Novidades aí na sua vida social, novidades espirituais também, tá? Então, muita alegria na vida profissional de vocês. Então, quem já está trabalhando, né? Uma semana de alegria, uma semana podendo ter novidades, podendo ter colheitas, tá? Para quem não está trabalhando, né? E buscando uma oportunidade de trabalho, é uma semana muito propícia para que vocês consigam algo muito bom, tá? E também vocês vendo florescer, né? Algumas situações que estavam estagnadas. Vocês vendo aí brotar, né? Vendo florescer, vendo renascer aí algumas situações paralisadas na vida de vocês, tá bom? Então, na saúde mostra equilíbrio na sua saúde, ok, virginianos? Libra. Para os librianos sai aqui a runa Naldiz. Então, librianos, essa runa aqui, ela pede que vocês tenham nessa semana paciência, tá? Alguns atrasos na vida de vocês serão providenciais, tá? Pela espiritualidade, pelo universo, pela vida mesmo. Então, vocês terão que ter tolerância, perseverança, tá? Não desanimar, ok? Se tiverem aí atrasos em algumas situações na vida de vocês, né? Vocês verem aí algumas coisas sendo estagnadas, né? Respostas que vocês estavam esperando, talvez um dinheiro que vocês estavam esperando, né? Um encontro, alguma situação aí. Então, entenda como providência divina, tá bom? Não se desespere, tenha tolerância, tenha paciência, tá? Mantenha o seu bom humor, mantenha a sua fé, mantenha a calma. E entenda que as coisas também vão andar aí pra vocês, tá? Podendo essa semana andar mais lentamente, mais devagar. Então, o importante é você manter o seu foco, manter a sua positividade e ter tolerância e aceitação aí durante esta semana, tá? Podendo, para alguns Librianos, significar também o final de alguns sofrimentos e limitações. Então, se alguns Librianos estavam sofrendo, né? Pode ser alguma coisa referente à saúde, referente a amor, referente à vida financeira, em qualquer área. Cada um vai saber aí pra onde direcionar essa mensagem. Podendo aí ver o final destes sofrimentos nesta semana, tá? E algumas situações também que vocês estavam se sentindo limitados. Não tinham crescimento, não tinham, né, prosperidade. Então, podendo ter aí o final destas situações para vocês, ok? Na saúde, pede pra vocês darem uma olhadinha na parte digestiva, tá? Cuide aí da parte digestiva, viu Librianos? E uma semana para praticar a paciência e a tolerância, né? Já é algo, assim, bem característico dos Librianos, né? Eles são justos, então eles...